O supermercado No supermercado é pura diversão E sempre conseguimos algo bom, bom, bom Encontramos vegetais e ervilhas por lá Chocolate em nossa cesta nunca pode faltar Escolhemos um pãozinho e uma carne pra fazer E muito mais coisas que queremos comer Lá tem de tudo, então por que esperar? Vamos lá, não demore, não vá se atrasar No supermercado é pura diversão E sempre conseguimos algo bom, bom, bom Um chiclete ou uma revista com certeza lá tem E enchemos nossas cestas com jujubas também Escolhemos nosso frango, queijo, carne e batata Agora estamos prontos, vamos comprar uma torta Lá tem de tudo, então por que esperar? Vamos lá, não demore, não vá se atrasar Amanhã será Amanhã será o dia de novas habilidades Vamos praticar, aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar 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 Mamãe, mamãe, um anjo para mim Alegre e tão linda de um amor sem fim Me ensina a falar Me ajuda a andar Sempre me amparando Sempre me amparando Até grande eu me tornar Mamãe, mamãe, a melhor que eu já vi Sempre limpinhos Ela nos deixa assim Nos pobre do frio Com o coração quentinho E ler as melhores histórias em quadrinhos Mamãe, mamãe, única você é Preparo meu cabelo Não deixo um fio em pé Me tira da bagunça Me veste como nunca Com uma bela saia Que combina com a blusa Mamãe, mamãe Nossa super voz Abafa os ruídos E canta pra nós Em línguas diferentes Canta com a gente E para bem dormir Quando a noite surgir Irmã Irmã Irmã, irmã Amigas para sempre Anda comigo Anda comigo Minha confidente Anda comigo Ela me anima Me joga para cima E sem preocupação Nós rimos de montão Irmã, irmã Amigas para sempre Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Aça tortinhas Comemos batatinhas E juntas cantamos E cantamos canções Todo dia Irmã, irmã Amigas para sempre Anda comigo Anda comigo Eu sei que ela vai contar Irmã, irmã, amigas para sempre Anda comigo, minha confidente Compra docinhos, sempre com carinho Castelos bem altos nós duas construímos Johnny, Johnny, see my mind Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo açúcar, não mamãe Falando mentiras, não mamãe Abra a boca, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo açúcar, não mamãe Falando mentiras, não mamãe Abra a boca, ha, ha, ha Polly tinha uma boneca Polly tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jalepe Uma mala e na porta ele bateu Um ratatatata Sacodindo a cabeça Ele olhava pra boneca Ele disse, dona Polly Já com ela pra soneca Escreveu num papel Alguns medicamentos Voltarei amanhã Para o pagamento Polly tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jaleco e uma mala E na porta ele bateu E na porta ele bateu Com um ratatatata Sacodindo a cabeça Ele olhava pra boneca Ele disse, dona Polly Já com ela pra soneca Escreveu num papel Alguns medicamentos Voltarei amanhã Para o pagamento Meu ursinho deu um giro Meu ursinho Meu ursinho Deu um giro Meu ursinho Meu ursinho Tá aqui o piso Meu ursinho Meu ursinho Meu ursinho Chegue bem alto Meu ursinho Meu ursinho Chegue bem alto Corvencer bem Meu ursinho Meu ursinho Toque os pés Meu ursinho Meu ursinho Apague a luz Meu ursinho Até depois Até depois Papai Papai, papai, nosso guardião Sempre por perto um homem de visão Planeja o futuro, nos protege contra o mal Programa as melhores férias para todos nós Papai, papai, nosso guardião Cozinha de tudo, somos sortudos O melhor milkshake, um bolo para seis Cada prato, todo dia, para todos nós Papai, papai, nosso guardião Nos ensina coisas da vida Andar de bicicleta e como empinar pipa Conta histórias bem legais para todos nós Papai, papai, nosso guardião Sempre prepara coisas variadas Sair pra acampar, onde cochilar Na fazenda a brincar, na rampa escorregar A bola do bingo sumiu Bingo e eu jogando bola Jogando bola, jogando bola Bingo e eu jogando bola Num dia ensolarado Joguei a bola um pouco longe Um pouco longe, um pouco longe Joguei a bola um pouco longe Bem afastado Bingo correu para buscar Pra buscar, pra buscar Bingo correu para buscar E o jogo continuar Ele voltou sem nenhuma bola Sem a bola, sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola E o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar Procurar, procurar Eu comecei a procurar Fiquei até cansado Eu procurei por todo lado Todo lado, todo lado Eu procurei por todo lado Nada foi encontrado Bingo ficou bem tristinho 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 Sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho achou a bola Achou a bola Achou a bola Achou a bola Nosso vizinho Achou a bola Ficou preso em sua árvore E nós jogamos todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos todos juntos Juntos toda tarde Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse então Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse então Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse então Nada de macacos pulando no colchão A ponte de Londres está caindo 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 Bela dama Então construa com madeira Com madeira Com madeira Então construa com madeira Bela dama A madeira logo cai também Cai também Cai também Bela dama Construa então com massa e tijolos Massa e tijolos Massa e tijolos Massa e tijolos Construa então com massa e tijolos Bela dama Massa e tijolos Massa e tijolos Não ficarão Massa e tijolos Não ficarão Bela dama Construa então com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa então com ferro e aço Bela dama Ferro e aço podem entortar 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 Ferro e aço podem entortar Bela dama Construa então com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa então com prata e ouro Bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama estara Dança comigo Dança comigo Dança comigo Tchau, tchau. Balance os ombros, dance comigo, dance comigo, pé direito à frente, pé esquerdo atrás, isso é uma salsa, dê uma volta, dê uma volta, dance comigo, dance comigo, mão direita pra cima, mão esquerda pra baixo, isso é uma rumba. Mãos na cintura, mãos na cintura. Dance comigo, dance comigo, gire e gire, gire e gire. Isso é um tchau, tchau, tchau. Bata os pés, bata os pés, dance comigo, dance comigo, agora os dois pés. Bate, bate, bate. Isso é uma falsa. Bebê Tubarão Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Papai Tubarão 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 Tubarão, 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 tubarão Vovô tubarão, 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 tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim É o fim É o fim Canção dos empregos É o fim Em um laboratório Eu crio coisas novas E sabe o que mais também Eu faço experimentos Você é um cientista! Com uma bela voz Eu canto para todos E sabe o que mais também Eu gravo canções Você é um cantor! Dentes com aparelhos Eu deixo bem perfeitos E sabe o que mais também Combato a dor de dente Você é um dentista! Fiz sobre várias coisas Eu posso ensinar E sabe o que mais também Trabalho na escola Você é um professor! Você é um professor! Eu cuido dos bichinhos Eu faço curativos E sabe o que mais também Eu salvo muitas vidas Você é um veterinário! Sou um pequeno bule! Eu preciso ver E sabe o que mais também Eu sei o que mais também Eu posso me sentir Sou um pequeno bule, robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule, muito prazer Te dou um exemplo do que posso fazer Giro a minha alça pro lugar do meu nariz É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule, robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Irmão Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor, é sua missão Conserta meus brinquedos Enfrenta os meus medos E alto ele canta comigo o dia inteiro Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor, é sua missão Me ajuda a pedalar Me ajuda a pedalar E gosta de brincar Coisas que eu gosto Saímos pra comprar Irmão, irmão do meu coração Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor, é sua missão Sempre ao meu coração Sempre ao meu lado, por onde eu andar Sempre ao meu lado, por onde eu andar E sempre brincando, querendo me assustar Irmão, irmão do meu coração Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor, é sua missão Sei que estará, quando eu precisar Conte sempre comigo, meu irmão querido Crianças comendo açúcar Irmão, irmão do meu coração Emily, Emily Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Jolly, jolly Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Não, professora Abra a boca Abra a boca Aquela aranha Aquela aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva O sol já vai surgindo E aquela aranha E aquela aranha Continua a subir Abra a boca E a chuva E a terra Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Seu lobato tinha um sítio Seu lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha uma vaquinha Era mumu pra cá, mumu pra lá Era mu aqui, mu ali, em todo lado mumu Seu lobato tinha um sítio Seu lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha um gato Era miau, miau pra cá, miau, miau pra lá Era miau aqui, miau ali, em todo lado miau, miau Seu lobato tinha um sítio Ia iaô, iaô Seu lobato tinha um sítio Ia iaô E nesse sítio tinha um pato Ia iaô Era pá, pá pra cá, quá, quá pra lá Era quá quecuali, em todo lado paquat Seu lobato tinha um sítio Ia iaô A canção dos docinhos Eu tenho cinco docinhos, papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho cinco docinhos, papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem quatro? Eu tenho quatro docinhos, mamãe não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho quatro docinhos, mamãe não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem três! Eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem dois! Eu tenho dois docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho dois docinhos, minha irmã não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem um! Agora todos temos docinhos! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Papai Tubarão 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 Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim 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 Você está dormindo? Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John Você nos tocando Você nos tocando Din, din, tom Din, din, tom Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John Os sinos tocando Os sinos tocando Din, din, tom Din, din, tom Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John Os sinos tocando Os sinos tocando Din, din, tom Din, din, tom Você está dormindo Você está dormindo Irmão John Irmão John Os sinos tocando Os sinos tocando Din, din, tom Din, din, tom Canção do Cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O I-N-G-O Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O I-N-G-O Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Bebê Tubarão Bebê Tubarão Tubarão, 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 Tubarão Mamãe Tubarão, 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 Tubarão Papai tubarão, 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 tubarão Vovó tubarão, 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 tubarão Vovô tubarão, 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 tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim 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 This time we're gonna go a little faster! Are you ready? Toag! 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 I'm here to Toag! 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 Família dos dedos 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 Onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Amanhã será O dia ter novas habilidades Vamos praticar, aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar? Quem sabe depois ensinar? Vamos saltar e aprender Rápido como um giro Que o nosso canto voe bem alto Feliz é como eu me sinto Feliz é como eu me sinto Amanhã será O dia ter novas habilidades Vamos praticar, aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar? Quem sabe depois ensinar? Sob o sol Vamos correr Rápido como o vento Que o nosso canto voe bem alto Felizes nesse momento Felizes nesse momento Amanhã será O dia ter novas habilidades Vamos praticar, aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar? Quem sabe depois ensinar? Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou com seu jalepe E uma mala E na porta ele bateu Com um ratatatata Sacodindo a cabeça Ele olhava para a boneca Ele disse Dona Poli Já com ela Pra soneca Escreveu Num papel Alguns medicamentos Voltarei Amanhã Para o pagamento Poli Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou Com seu jaleco E uma mala E na porta ele bateu Com um ratatatatata Sacodindo a cabeça Ele olhava para a boneca Ele disse Dona Poli Já com ela Pra soneca Escreveu Num papel Alguns medicamentos Voltarei Amanhã Para o pagamento Meu ursinho Deu um giro Meu ursinho Meu ursinho Deu um giro Meu ursinho Meu ursinho Toque o piso Meu ursinho Meu ursinho Deu um salto Meu ursinho Meu ursinho Chegue bem alto Meu ursinho Meu ursinho Corve-se bem Meu ursinho Meu ursinho Toque os pés Meu ursinho Meu ursinho Apague a luz Meu ursinho Meu ursinho Até depois Meu ursinho Deu um giro Meu ursinho Meu ursinho Deu um giro Meu ursinho Meu ursinho Toque o piso Meu ursinho Meu ursinho Deu um salto Meu ursinho Meu ursinho Chegue bem alto Meu ursinho Meu ursinho Converse bem Meu ursinho Meu ursinho Toque os pés Meu ursinho Meu ursinho Apague a luz Meu ursinho Meu ursinho Até depois Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou Com seu jalepe, uma mala E na porta ele bateu Um ratatatata Sacudindo a cabeça Ele olhava pra boneca Ele disse Dona Poli Já com ela pra soneca Escreveu num papel Alguns medicamentos Voltarei amanhã Para o pagamento Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou O médico chegou Com seu jaleco E uma mala E na porta ele bateu Com um ratatatata Sacudindo a cabeça Ele olhava pra boneca Ele disse Dona Poli Já com ela pra soneca Escreveu num papel Alguns medicamentos Voltarei amanhã Para o pagamento Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Tubarão, mamãe tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Papai tubarão, tubarão Tubarão, tubarão, vovó tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou, vou Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São esses avos São de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim, é o fim, é o fim, é o fim A Ponte de Londres está caindo A Ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A Ponte de Londres está caindo, bela dama Então construa com madeira, com madeira, com madeira Então construa com madeira, bela dama A madeira logo cai também, cai também, cai também A madeira logo cai também, bela dama Construa então com massa e tijolos, massa e tijolos, massa e tijolos Construa então com massa e tijolos, bela dama Massa e tijolos não ficarão, não ficarão, não ficarão Massa e tijolos não ficarão, bela dama Construa então com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa então com ferro e aço, bela dama Ferro e aço podem entortar, entortar, entortar Ferro e aço podem entortar, bela dama Construa então com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa então com prata e ouro, bela dama A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, bela dama Canção do Cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Papai Papai, papai, nosso guardião Sempre por perto um homem de visão Planeja o futuro, nos protege contra o mal Programa as melhores férias para todos nós Papai, papai, nosso guardião Cozinha de tudo Somos sortudos O melhor milkshake Um bolo para seis Cada prato todo dia para todos nós Papai, papai, nosso guardião Nos ensina Coisas da vida Andar de bicicleta E como empinar pipa Conta histórias bem legais para todos nós Papai, papai, nosso guardião Sempre prepara Coisas variadas Sair pra acampar Onde cochilar Na fazenda A brincar Na rampa Escorregar Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos Pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse Então Nada de macacos Pulando no colchão Quatro macaquinhos Pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse Então Nada de macacos Nada de macacos Pulando no colchão Três macaquinhos Pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse Então Nada de macacos Pulando no colchão Dois macaquinhos Dois macaquinhos Pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse E então Nada de macacos Nada de macacos Pulando no colchão Um macacos pulando no colchão Ele caiu com a cabeça no chão Ele caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse E então Nada de macacos Pulando no colchão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão 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 Vovó tubarão 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 Tubarão, tubarão, vovô tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim É o fim É o fim Acordar Lave o rosto ao acordar Palalalalalalalalalala Põe as coisas no lugar Palalalalalalalalalala Faça a cama, não se esqueça Palalalalalalalalalala E a mamãe obedeça Palalalalalalalalalala Coma frutas no café da manhã Palalalalalalalalalala Bananas, uvas, laranjas e maçãs Palalalalalalalalalala Se arrume para a escola Palalalalalalalalalala Bem bonito está na hora Palalalalalalalalalala Não se esqueça do sorriso Palalalalalalalala Deixa tudo mais bonito Palalalalalalalalalala Cumprimente seus amigos Palalalalalalalalalala Nunca finja, não é preciso Palalalalalalalalalala Palalalalalalalalalala Seja gentil com todo mundo Palalalalalalalalalalalala Na escola nos divertimos muito Palalalalalalalalalalalala Aprender é um tesouro Palalalalalalalalalalalala Palabala 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 Tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovô, tubarão, 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 tubarão Vou caçar, vou caçar Vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São desalvos, são desalvos São desalvos, é o fim Irmão Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Conserta meus brinquedos Enfrenta os meus medos E alto ele canta Comigo o dia inteiro Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Me ajuda a pedalar E gosta de brincar Coisas que eu gosto Saímos pra comprar Irmão, irmão Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sempre ao meu lado Por onde eu andar E sempre brincando Querendo me assustar Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sei que estará Quando eu precisar Conte sempre comigo Meu irmão querido Esse cachorrinho É sua missão Tchau 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 Esse cachorrinho estava só Esse cachorrinho se perdeu Esse cachorrinho tinha fome Ele não tinha ninguém De dia ele chorava Ui, ui, ui E à noite também Esse cachorrinho conheceu o amor Esse cachorrinho tem um lar Ele sempre ganha recompensas Esse cachorrinho é bringalhão Esse cachorrinho latiu au, au, au Até o nosso portão Esse cachorrinho tinha bons amigos Esse cachorrinho tinha um lar Ele tinha muitos brinquedinhos Ele gostava de brincar Esse cachorrinho não chora mais E muito feliz ele está Irmã 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 Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Ela me anima Me joga para cima E sem preocupação Nós rimos de montão Irmã 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 Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Aça tortinhas Comemos batatinhas E juntas cantamos Canções todo dia Irmã 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 Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Me ajuda Crianças comendo açúcar Patrick, Patrick Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Oscar, Oscar Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca David, David Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Oliver, Oliver Sim, professora Comendo açúcar Não, professora Contando mentiras Não, professora Abra a boca Ah, 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 ah Sete dias da semana Sete dias da semana A semana tem sete dias Lá, 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 lá O primeiro dia de trabalho É segunda Lá, 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 lá Começamos na segunda Depois vem terça-feira Segunda-feira Terça-feira É o começo da semana A semana tem sete dias Lá, 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 lá Depois de terça-feira Vem quarta-feira Lá, 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 lá E na sequência Quinta-feira Lá, 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 lá Depois de terça e quarta-feira Em seguida quinta-feira Quarta-feira, quinta-feira São meio da semana Finalmente é sexta-feira Lá, 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 lá A semana tem sete dias Lá, 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 lá O fim de semana Começa no sábado Lá, 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 lá É sábado Domingo já vem É fim de semana Podemos viajar também A semana tem sete dias Lá, 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 lá Cinco bebezinhos Cinco bebezinhos Prontos pra dormir Um tem um cobertor Vermelho é sua cor Quatro bebezinhos Prontos pra dormir Um pega um travesseiro E dorme bem ligeiro Três bebezinhos Prontos pra dormir Um pega uma mantinha E deixa a cama forradinha Dois bebezinhos Prontos pra dormir Prontos pra dormir Um pega um lanchinho E come rapidinho Um bebezinho Pronto pra dormir Tenho tanto sono Ele disse pra si Sou um pequeno Sou um pequeno bule Muito prazer Te dou um exemplo do que posso fazer Giro a minha alça pro lugar do meu nariz É só virar É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse é meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Canção do Cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo Família dos Dedos Papai Dedo Papai Dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? A ponte de Londres está caindo A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, bela dama Então construa com madeira, com madeira, com madeira Então construa com madeira, bela dama A madeira logo cai também, cai também, cai também A madeira logo cai também, bela dama Construa então com massa e tijolos, massa e tijolos, massa e tijolos Construa então com massa e tijolos, bela dama Massa e tijolos não ficarão, não ficarão, não ficarão Massa e tijolos não ficarão, bela dama Construa então com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa então com ferro e aço, bela dama Ferro e aço podem entortar, entortar, entortar Ferro e aço podem entortar, bela dama Construa então com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa então com prata e ouro, bela dama A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, bela dama Aquela aranha A ponte de Londres está caindo, bela dama Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir A ponte de Londres está caindo, bela dama Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule, robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule, muito prazer Te dou um exemplo do que posso fazer Giro a minha alça pro lugar do meu nariz É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule, robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir É só virar, estou pronto pra servir